Olá, pessoas desse canal, desse YouTube, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Para quem não conhece, meu nome é Dines Reis, sou uma brasileira perdida aí pelo mundo, mais especificamente Portugal. E aqui nesse canal, gente, você vê de um tudo, porque esse canal aqui não é nichado, gente. Não vou falar para vocês o que é que eu falo sobre isso ou aquilo, aqui eu falo sobre a minha vida. Uma mulher que viaja muito, a gente viaja bastante, minha marida adora viajar, então eu mostro para vocês países aqui pela Europa. Uma mulher que adora Zara, é quase uma expert, gente, eu estou assim, tipo... Falar de mulher para mim é uma das melhores terapias, trabalho, tipo, eu adoro realmente conversar com mulher, sobre mulher, para mulher. Então, assim, cinco minutinhos aqui de introdução, já curte esse vídeo para me ajudar, obviamente, para distribuir esse vídeo para outras mulheres que, como eu e como você que está aí, porque se você está assistindo porque você gosta, adoram umas comprinhas na Zara. E principalmente nos saldos, gente, porque se Zara é bom, nos saldos não tem nome para isso. Então, bora lá, que eu só tenho só... Só tenho esse saquinho, assim, nada básico. Bora lá? Nesses saldos, que é meio que um saldo de inverno, comprei esse casaco, você vai falar assim, jeans, para que você comprou mais um casaco? Você tem um monte de casaco, ó. Mas, gente, esse casaco aqui eu não tinha. Esse casaco aqui, meu Deus, já rodou meio mundo. Meio mundo, porque, assim, foi o casaco que eu comprei logo no começo dos saldos. Era um casaco que eu já tinha visto em loja e tinha marcado. E aí, na hora que começou os saldos, já baixou, se não me engano, 20%. 20% foi 30%. Eu falei, é agora, não vou esperar, não vou ficar jogando a sorte fora e esperar para o fim dos saldos, porque vai que eu não pegue. Porque, assim, eu queria muito. Eu já te teria comprado esse casaco com preço cheio, porque ele realmente é muito lindo. Gente, a lapela desse casaco é uma coisa, é muito bem feita. Esse casaco fica muito lindo no corpo. E ele enfeita muito e é uma cor que eu adoro, que é o azul marinho. Eu adoro o azul marinho. É realmente uma cor que me favorece muito. Ele é um casaco mediano, tá? Ele não é um casaco longo, é um casaco mediano, mas é aquele casaco bem feito, bem cortado, que se você não souber que é Zara, você não diz. Não que os casacos da Zara não sejam bons, mas é porque esse casaco realmente tem uma pegada, assim, de casaco mais importante, de marcas mais importantes. Por conta do corte, desses detalhes, ó. Ele tem bolsa aqui, tem bolsa aqui embaixo. É lindo. É um casaco atemporal, simples, mas muito bonito. Olha, esse vestido aqui, gente, eu mostrei pra vocês lá nos meus stories quando eu comprei, porque, assim, foi um vestido que foi uma luta danada. A primeira vez que eu vi esse vestido foi lá em Estocolmo. A minha irmã mora na Suécia, pra quem não sabe. E aí, de vez em quando, eu vou pra lá, passar um vestido com ela. A gente tava lá, eu e uma amiga minha. Gente, quando a gente viu o vestido, a gente parou tudo, tudo. Sabe quando você, tipo, aaaah, e aí correndo? Gente, esse vestido é muito lindo. Muito lindo. Olha os detalhes desse vestido, minha, gente. Ele tem, primeiro, ele tem essa golinha, assim, mais apertada, que eu adoro golinhas apertadas, gente. Adoro, adoro. Acho que fica chiquezinho na medida, sabe? E ele é bem cortadinho. Tem a cintura super fininha, tá vendo? Super ajeitadinho. É um vestido pra vida. Inclusive, eu vou ter um dele lá pro Momento Bazar, Zara, tá? Porque eu comprei três desse vestido. Eu comprei um XXL, porque esse vestido tem um modelo pequeno, viu? A Zara tem disso. Pra quem conhece a Zara, sabe que, tipo, Zara você usa do XXL até o L, o M, por exemplo. Eu uso do XXL até o M. Depende muito do modelo. E esse modelo veio pequenininho, gente. Porque, assim, o XL não passou das minhas coxas. O XXL me serviu, mas ainda não ficou folgado. Então, assim, eu tenho um XL, um XXL, que é meu mesmo. E tem o M, que a minha irmã tá decidindo se fica com M ou com XL. E aí, um dos dois eu vou colocar pra venda lá no Momento Bazar. Não sei se o M ou se o XL. Mas, provavelmente, o M, que deve usar um M pequeno ou P, tá? Se você me acompanha lá no Instagram, com certeza você viu essa bolsa. Porque no começo do ano eu usei muito, muito, muito ela num cruzeiro que eu fiz pelas Caraíbas. Gente, essa bolsa eu também já tinha visto ela em loja. Ela estava na minha lista de desejos da Zara. E eu já tinha pensado, olha, quando vier pros saldos vou comprar, porque ela é muito linda, ela é diferente. E ela, assim, ela é muito, muito linda, diferente e super usável. Tá vendo? É muita cara do verão. Ela tem um saquinho aqui dentro. Ah, ela tem essa alça aqui, ó, dourada. Que é um dourado bem apagadinho. E tem esse saquinho aqui dentro, ó, douradinho, que fica bem ao começo da palha. Porque é palha, parece ser palha. Mas, enfim, eu paguei 19 euros nela. Ela era de 50. Então, assim, fiz um bom negócio. Eu sou uma apaixonada por vestido preto. Gente, eu tenho vários e todo ano eu compro vestido preto. Esse aqui, achei a coisinha mais fofa. Com esses detalhes. Eu adoro roupa, camisa, vestido que tem esses detalhes assim... E penduradinho, sabe, ó? Tá vendo? Vocês conseguem ver ela aqui, ó? Esse detalhezinho aqui do lado. Ó. Esse detalhezinho aqui, ó. Eu adoro. Aqui você põe com cintinho, gente, e fica a coisa mais linda. E eu acho que eu comprei ele por R$9,99, gente. Então, assim, foi um dos motivos que eu comprei foi por conta disso. Porque, assim, quando vestida R$9,99, depois eu não quero vendo ele por R$9,99 e aí ninguém perde dinheiro. Comprei essa saia que, inclusive, eu tinha comprado ela pra ir pra Paris. E aí, depois, logo que eu cheguei no final do ano, foi bem, bem no finalzinho de dezembro, quando eu cheguei já foi logo os saldos. E o que acontece? Ela baixou de preço. O que que eu fiz? Que eu comprei. Eu apaixonei por essa estampa. É a coisa mais linda e chique. Tipo, é uma saia que é a cara mesmo da riqueza. E essas saias midis, essas saias mais arrumadas, elas voltaram com tudo, né? Agora, nas passarelas da vida do Session Weeks, voltou com tudo essas saias e eu já tenho a minha. Ó, tem esse tecido escanelado. É um vestido simples, só que é aquele vestido que fica apertadinho e depois faz uma cinturinha e abre. Bem, bem mesmo de menina rica, milionária, herdeira. É aquele vestido herdeira, gente. Não tem mesmo o que falar. Ó, eu comprei ele no preto e no bege. Tinha ele vermelho, só que vermelho eu não gostei muito, não. Esse vestido era de R$19,00 e eu comprei ele por R$9,99. E assim, o preto, inclusive, já usei. Vou deixar a foto aqui. Usei agora nessa viagem pra São Francisco. Esse aqui é mais a minha cara do que acho que qualquer outra peça que tem aqui. Ambe, gente. Esse vestido era um vestido também que eu já tinha visto em loja. E já tinha colocado na minha lista pra comprar. E aí depois, quando veio pras saldos, eu comprei. Não foi um vestido que eu comprei baratinho, mas peguei mais barato do que pegaria se tivesse comprado cheio. Aqui a saia dele tem esse elástico que eu adoro, porque dá um ar assim, tipo, ai, inocente. Ai, meu Deus, que inocente. Esse elásticozinho é muito fofo. E é um vestido que eu acho que grávida também dá pra usar por conta do elástico. Se um dia eu ficar grávida. Ele tem, ó, esse detalhe aqui desse bordado. Bordado não, desse crochê. Parece um crochêzinho. A saia tem esses babadinhos que eu acho também que deixa muito, muito romântico. Aquela coisa inocente que eu falei. Esse vestido aqui eu visto e eu me sinto, tipo, like a virgin. Me sinto uma pessoa muito inocente. Porque, assim, nós mulheres, a gente tem esse poder de transformar conforme o que a gente usa, a maquiagem e tudo mais, em mulheres diferentes. Às vezes eu sou uma menina de vinte e poucos anos. Às vezes eu sou uma mulher poderosíssima, dona e proprietária do seu próprio negócio, CEO lá da Samsung. Viajei, hein? Mas, enfim, as roupas podem causar isso na gente. Olha, por exemplo, com esse vestido aqui, eu viro uma mulher poderosíssima, segura de si mesma. Que, tipo, que ganha milhões com a sua própria empresa, com o seu próprio trabalho, ó. Lindinho esse vestido, gente. Esse vestido também eu tinha visto em loja. Deixa eu ver quanto é que ele era. Tá aqui tudo com etiqueta ainda, porque eu ainda não usei. Ele era de quarenta e eu paguei vinte. Então eu paguei cinquenta por cento de desconto. Ó, ele é lindo, lindo, lindo. Essa calça aqui, gente, tá sendo assim, tipo, uniforme. Olha, primeiramente, ela é uma calça cargo, que é essa calça aqui que tem esses bolsos aqui do lado, mais quadradão. Gente, ela é a coisa mais perfeita. Ela fica realmente muito, muito bonita no corpo. Inclusive, eu comprei duas. Com medo de, tipo, uma sumir, uma se perder, eu comprei duas. Aí tem esse bolso, bolso faca, tá vendo, ó. É lindo, lindo. Tem esse bolso aqui também atrás, que é um bolso invisível, que dá aquela empinadinha no bumbum. Gente, é linda, linda. Ela não é abertona, ela é mais pro reto, pra calça reta. Ela era de trinta e nove, de quarenta, eu paguei vinte. Então assim, com dinheiro de uma, comprei duas, porque realmente eu amei muito, eu uso muita calça. Vamos a um short. Porque assim, a gente vai gostar, tem gente que vai gostar, tem gente que vai dizer, é too much. Mas eu amei. Corri bastante atrás desse short, pra poder encontrar ele do meu tamanho. Gente, deixa eu mostrar aqui o tecido desse short. Como é que eu imagino ele? Olha, até mesmo ele com esse, essa cor de blusa, fica lindo, tá vendo? Se no inverno você coloca isso aqui, coloca uma meia calça por baixo, você tá arrumado. Coloca o casaco, você tá arrumada. Tipo, pra fugir do óbvio, porque no inverno a gente usa muita calça. Calça preta, calça caque, calça, sabe? Sempre naquele, naquele constância ali das, das cores invernais. Então assim, é um short muito, muito lindo. Eu acho que eu paguei nove, noventa e nove. E ele era de trinta e dois e noventa e cinco. Então eu economizei vinte, vinte e três euros. Vamos pros vestidos que eu amo. Gente, esse vestido, ele, eu já tinha visto quando a gente foi pra Cannes. Eu vi ele em Cannes. E assim, eu gostei. Mas eu já, como eu tinha outros vestidos na minha frente pra comprar, principalmente vestidos de léser e tudo mais, eu falei, quer saber? Não vou comprar. Vou deixar pros saldos. Se tiver nos saldos, se eu encontrar nos saldos com preço bom, eu compro. E foi dito e feito. Gente, ó. Ele é de vinte e nove, noventa e nove. Eu acho que eu paguei nele dezessete e noventa e nove. Porque eu não paguei barato, porque ele nos saldos já não veio. Já não veio tantas opções, tipo, tantos, tantos tamanhos. E foi esgotado muito rápido. Dezessete e noventa e nove, ele já não tinha mais. Então assim, eu aproveitei e comprei. E não me arrependo. Ele é lindo. Primeiro que ele tem essa estampa, que lembra muito o quê? Gente, essa estampa. Ó. O castelo de Copacabana, que lembra uma estampa que a Chanel criou em homenagem ao Beleza das Mulheres do Brasil. Então a Chanel criou uma estampa, uma coleção todinha, assim, com inspiração. E a Zara, como a Zara faz muito isso, gente. A Zara cria criações inspiradas nas marcas de luxo. E aí eu falei, gente, vou comprar. Eu já queria mesmo, já tinha provado, já tinha visto algumas pessoas usando esse vestido. E assim, toda vez que eu vi esse vestido, eu falava, aí eu vou comprar, espero que eu consiga encontrar nos saldos. Era uma coisa que eu queria muito. Não queria dar o valor mesmo cheio. Porque é aquele tipo de vestido que eu tenho bastante, né? Estampa, enfim. Mas eu sabia que eu iria comprar. Então assim, comprei por R$17,99. E aí assim, como eu gostei muito do vestido e muito do modelo do vestido, comprei o azul, que também é belíssimo. Belíssimo. A estampa no azul, eu acho que você não consegue muito visualizar como o calçadão de Copacabana. Mas mesmo assim, eu acho que é lindo. Lindo, lindo essa estampa azul. E assim, eu acho que me acende muito. Estampas assim, com essas cores mais fortes, sempre me dão uma acendida, ó. A diferença. Tá vendo? Eu adoro, adoro. E ele também, eu paguei R$17,99. E ele foi, ele era R$30. Esse aqui, gente, eu já tinha comprado ele, já tinha usado. É o vestido que, tipo, eu tenho as três cores dele. Ele era de R$39,99. Que é esse aqui, ó. Vou deixar a foto com ele aqui do ladinho. Ó. Esse vestido é muito lindo. Olha essa saia. Ele tem essa saia que dá esse movimento muito lindo. Ó. A princípio, o primeiro que eu comprei, gente, ele é R$40. E olha, eu sou muito chorona na hora de comprar. Mas eu comprei porque eu gostei muito. E aí, depois, quando veio nos saldos, ele não tinha. Ele não tinha mais. Eu me desesperei. Eu falei, ai, meu Deus. Porque quando eu cheguei... Ah, ainda tem mais uma informação sobre esse vestido muito, muito importante. A rainha lá da Espanha usou esse vestido. Tipo, no mesmo dia que eu usei lá em Israel, a rainha da Espanha usou também esse vestido. Então, assim, gente. Esse vestido esgotou nessa Europa toda. Toda, 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 toda. Quando eu cheguei aqui em Portugal, quando eles falaram assim, olha, perderam a mala, não podemos fazer nada, espera. E eu falei, meu Deus do céu, meu vestido. Tipo, gente, eu tinha tanto vestido, né? Eu tinha, assim, pelo menos uns 10 vestidos dentro da mala. E aí, eu tentei comprar esse aqui no site, só que tava esgotado. Tava esgotado, tipo, todos os tamanhos. Tentei comprar na Espanha também, piorou. E aí, quando foi nos saldos, quando veio os saldos, ele veio por R$19,99. Gente, na hora que eu vi por R$19,99, eu comprei, tipo, R$19,99. Não me importa, comprei. E aí, quando apareceu ele, apareceu esse aqui também. Que é o mesmo modelo, só que esse verde. E eu sei que o verde, principalmente esse tom de verde mais alegre, mais... Me realça muito. É uma cor que combina muito com o meu tom de pele. Então, eu comprei. Ele também tem essa mesma coisinha aqui, ó. Tá vendo, ó? É o mesmo modelo do rosa, gente, só que é verde. E aí, tem uma... Ele tem um laçozinho, uma fita pra você amarra nessa... Pra deixar mais acenturadinho. E esse aqui também paguei R$19,99. E esse aqui era também R$39,99. Então, eu paguei metade do preço. Foi ótimo. Mais um que tava dentro da mala perdida. E, gente, esse aqui eu chorei. Porque esse vestido é um vestido caro. E também foi um vestido que, tipo, demorou muito, 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 muito pra eu decidir comprá-lo. Mesmo fora dos saldos. Porque, por mais que eu ame esse vestido, ame a cor dele. Olha, eu usei ele em Eze. Que é um lugar belíssimo, paradisíaco na França. Foi no sul de França. Ó, ele tá até com o valor que eu comprei, viu? Olha, pra eles terem noção, o L não me serve, gente. O que eu comprei quando perdeu a minha mala foi o XL. Porque o L realmente não fecha muito bem aqui na questão dos seios. Eu me propunho, gente, até emagrecer. Porque eu vou usar esse vestido. Porque esse vestido é lindo. Lindo, 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 lindo. É um lese. A coisa mais perfeita. Olha esse lese, gente. Um lese bem feito. E, assim, é uma cor que você não vê todos os dias. Não vê mesmo todos os dias. É muito lindo. Tipo, ele é bem acenturadinho. E tem essa saia, assim, que dá uma aberturazinha. Não é nada muito aberto, mas é muito lindo. Eu vou deixar a foto com ele, que é melhor pra vocês visualizarem. Porque ele é um vestido lindíssimo. E aí, de R$ 49,00, eu paguei R$ 22,99. Na mesma forma que eu comprei o verde, também comprei esse branco. Porque era um vestido, gente, que era de 50 euros. Eu peguei por R$ 22,00. Então, assim, peguei por menos da metade do preço. E, assim, vestido de lese. Todo verão você tá com ele. Todo verão. É uma coisa atemporal. Você pode comprar. É lese. É uma lese boa. Gente, compra. Porque, assim, todo verão vai estar. E, assim, desse verão passado, o único que eu gostei foi esse aqui. Na verdade, foi esse modelo. Tinha outros modelos de lese, mas achei muito vagabundinho, sabe? O tecido não tava bem feito. Não tava bem costurado. E ele veio, ó, com essa pegada dos botões dourados. Esse vestido é muito, muito lindo. E fica mesmo muito bonito no corpo. Então, eu comprei já pra usar nesse verão. Que tá chegando aí. A gente vai entrar já na primavera. E daqui a pouco chega o verão pra usar meus vestidos. Gente, olha. Eu sou apaixonada por azul marinho. Apaixonada. Esse vestido é lindíssimo. Eu usei em Paris. Usei também no meu aniversário. É um vestido super macio. É uma coisa, assim, de louco. Gente, eu amo tanto esse vestido que eu comprei dois. Do mesmo tamanho. Porque, assim, é difícil a Zara fazer esse tipo de vestido mais curtinho. E que fique bonito nesse estilo de corpo. Do meu corpo, né? Mais voluptuoso. Porque esses vestidos sempre deixam você ainda mais parecido com um bujão de gás. E esse pode até aparecer, gente. Continuar aparecendo. Mas na minha cabeça não tá. Então, assim, eu amei. Amei, amei. Deixa eu ver quanto ele era. Ele era de R$39,00. Eu acho que eu paguei R$20,00 nele, viu, gente? Eu paguei metade do preço. Ó, lindo, lindo. Porque o que aconteceu? Eu comprei ele. Usei em Paris no final do ano. Foi igual aquela saia que eu falei pra vocês. Usei. Quando chegou aqui, tava em promoção. O que eu fiz? Eu comprei outro e devolvi. E aí eu peguei. Consegui pegar ele com 50% de desconto. Essa saia também usei. Usei agora no começo do ano nas férias lá de Bahamas. Gente, olha esse tecido. É muito lindo essa estampa. Esse tecido. Ó, ó, ó. Que é lindo. Só que é uma saia short, gente. Eu vou mostrar pra vocês a foto com ela. Porque eu tenho foto com ela. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Gente, é uma perfeição. Uma perfeição. Ela fica tão bonita no corpo. Tão bonitinha no corpo. Desenhada, sabe? Não vejo a hora de chegar o verão pra usar de novo. Acho que ela foi R$9,99. Ela era de R$25,95. Foi R$9,99. Então eu economizei aí 15 euros. Essa aqui eu mostrei pra vocês. Inclusive, tive outra pra vender. E acabei vendendo a que eu tinha. Essa bolsa, eu já tinha visto ela em loja. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Olha que bolsa mais linda, gente. É uma obra de arte. Não é uma bolsa. É uma obra de arte. Ela é perfeita. Perfeita mesmo. Imagina, gente. O trabalho que não dá fazer essas pétalas. É uma coisa assim de louco mesmo. E aí, eu peguei e comprei ela e a verde. E aí, eu acabei não gostando muito da verde. Porque eu acho que essa aqui eu vou usar muito. Essa bolsa é em pele, tá? Ela é em couro. Couro mesmo. Legítimo. Uma alta qualidade de couro, inclusive. Ela tem esse brilho que eu acho que é na medida, sabe? Eu comprei bastante pra... Eu comprei ela pensando em usar com vestidinho assim, bem rentinho. A pele preta, assim, com a gola em alta. Que, inclusive, eu comprei... Eu vou procurar pra vocês, gente. Que eu comprei também pra essa bolsinha. Que vocês estão me vendo pra usar com esse vestido. Deixa eu terminar de mostrar essa bolsa e já mostro o vestido. Ela tem essa alcinha. Que aí dá pra usar em crossbody, tá? Ela é linda. A bolsa aqui, ela custava... É... 100 euros, ó. 100 eurinhos, praticamente. E eu comprei ela por 40. Então, assim, eu fiz uma boa economia. Gente, 60 euros. Eu fico imaginando. Quem compra essa bolsa e depois saber que perdeu 60 euros. É muito dinheiro, viu, gente? Linda, linda, linda. E eu comprei essa bolsa aqui... Deixa eu colocar ela aqui. Pra usar com esse vestidinho preto. Porque vestido preto nunca é demais. E esse aqui eu não tinha. Ele também tem essa parte do pescoço um pouco mais subidinho. Tá vendo, ó? E ele é de... Desse tipo de tecido canelado. Ó. E aí, depois, tem esses detalhes aqui, ó. Com essas nervuras aqui, ó. Que eu acho que fica bem bonito. E dá aquele recorte, assim, no corpo. Fica bem bonito esse vestido, gente. Ele vai ficar mais ainda quando eu emagrecer. Ó. Aqui a barra dela também tem. Tem esse detalhe aqui. Igual que tem na barra da manga, ó. Quando eu emagrecer, vai ficar muito mais lindo. Mas esse vestidinho aqui, com essa bolsinha, minha filha, só vai dar eu. Só vai dar eu naquele lugar. Eu já tenho até imaginando pra onde é que eu vou com esse aqui. Top aqui. Eu já tinha visto. Em canes. Em vários lugares. Eu tenho ele, inclusive, preto, tá? E um brilhoso, mas mais da Zara. O preto é da Zara. Esse aqui, eu paguei... Ele era de R$12,99. Eu acho que eu paguei R$9,99. Eu comprei porque ele tava saindo mesmo de linha. Porque eles sempre fazem várias cores com esse mesmo top. E eu apaixonei. Apaixonei. Eu quase comprei um em canes. Eu acho, assim, que com uma calça branca. Uma calça off-white de linha, que inclusive eu já tenho. Vai ficar muito, muito chique. E aquele estilo navy que eu adoro. E sai do óbvio que ele não é um azul marinho. É um azul mais claro. Um azul meio Tiffany, né? Puxado pro Tiffany. E eu vou comprar também um azul marinho, viu, gente? Eu quero esse top aqui. Eu quero de todas as cores. Esse aqui também já tinha visto em loja. Uma vez que eu fui com a minha amiga Glaze. Eu me apaixonei por ele. E, assim... Gente, dentro da mala que eu perdi... Gente, eu fico só lembrando das cores. Porque, assim... Eu nem sabia o que eu tinha dentro daquela mala. Porque, assim... Como eu viajo muito... E vocês sabem... Vocês me seguem no Instagram. Vocês sabem disso. Gente, eu não consigo... Eu não consigo ter na minha cabeça tudo o que eu tenho numa mala. Só pra vocês saberem... No ano passado a gente fez umas 17 viagens. Então, assim... É muita viagem pra ter na minha cabeça. Então, assim... Quando a gente foi fazer a lista do que tinha na mala... Foi muito triste. Porque depois você vai descobrindo. Aí eu tinha isso. Eu tinha aquilo. E depois você vai procurar uma coisa que você não acha. E aí você fala... Ai, tava na mala. Foi muito cruel. Foi muito cruel. O desaparecimento da minha mala. Até hoje mesmo eu fico... Quando vai sair... O Felipe comprou aquele monte de tag... Pra verificar a mala, né? Pra ver o que que acontece. Se chegou ou não chegou. Quando chega lá... Primeiro que a gente fala... A gente faz. A gente vê. Localiza a mala. Ver se tá lá. Quando o Felipe fala... Olha, tá tudo aqui. Sabe? Enquanto ele não fala... Eu fico com o meu coração aqui. Porque realmente é muito complicado. E aí dentro dessa mala tinha um lindo... Um lindo, lindo, lindo... Que eu tinha acabado de comprar também. Eu nem tenho foto com ele. Porque eu tinha acabado de comprar ele também. Pra usar no... O verão me dá uma descontrolada. Porque no verão tem muita coisa bonita. E eu gosto muito de usar... Eu gosto de aparecer mais no verão. No inverno é só essas gola aqui. Com calça. Gola aqui com calça e casaco. Mas no verão é vestido. É cinto. É brinco. É tudo que é um mais um pouco. E eu tinha acabado de comprar um lindo também. Dourado. Lindo, lindo. Gente, lindo, lindo, lindo. Que ficou na mala. Então eu acabei comprando esse aqui. Esse aqui... Ele não foi barato. Também não sei de onde que veio. Eu não sei que moeda é essa. Eu acho que eu comprei esse... Esse aqui por uns... Uns 15. Foi bem baratinho. Assim, o desconto foi muito pequeno. Eu acho que ele era de 19 ou era de 25. Eu comprei por 20. Uma coisa assim. Não foi... O desconto dele não foi lá grandes coisas, não. Mas é lindo, né, gente? Ó. É lindo, lindo. A última compra. Esse brinco eu já tinha visto ele também na loja. Inclusive, parece que ele tá tortinho. Espero que ele não quebre. Ai, meu Deus. Tá aqui um pouquinho torto. Acho que ele tá guardado aí muito tempo. Porque ele tava guardado. Deixa eu focar. Foca. Focou. Ó, que lindão, gente. Olha. É muito lindo esse brinco. Eu já percebi que eu gosto de brinco que tá pendurado, que fica pendurado. Mas que tem que ter uma presença de cor. Tem que ter uma coisa encorpadinha, sabe? E ele tem. Ele não é um nossa cheguezão. Mas é bem bonito. Eu acho que essas pedrinhas pretas deixa ele muito, muito chiquezinho, né? Tu não acha? Ó. Uma noite, assim. Acho que tanto pro inverno como pro verão ele vai ficar muito lindo. Ele era de R$15,99 e esse aqui eu acho que eu paguei R$3,99, gente. Foi a peça mais barata que eu comprei nesses saldos. Mas ainda foi caro. Porque, assim, eu costumava comprar bijuterias por R$1,99. Então, assim, foi R$3,99 ou foi R$5,99. Então, assim, mesmo sendo R$3,99, já seria duas bijuterias que eu teria comprado a dois saldos atrás. Porque, assim, outra coisa que eu achei nesses saldos é que, assim, eu não sei. Eu acho que ela pegou o jeitinho, a Zara. Ela tava com poucos produtos. Tinha, tipo, tinham produtos que você só vinha uma vez. Tanto é que eu comprei muitos vestidos por R$19,99 e depois não me arrependi porque não apareceu mesmo, de fato, eles mais baratos. Tá? Então, assim, eu acho que tinha poucas peças. Bijuterias foi, assim, rápido. Tinha bijuteria que eu tinha salvo e que não apareceu. Teve muitas peças que eu deixei lá salvo e não apareceu nos saldos. Então, assim, uma dica que eu dou pra você. Gostou mesmo, amou mesmo a peça, gente? Se você tiver condições, compra mesmo antes do saldo. Porque, assim, a Zara pegou o jeito da coisa e tá vindo poucos saldos. Eles tão deixando pouco estoque. Então, é isso, minha gente. Olha, primeiramente, já curte esse vídeo. Se você não curtiu, o que você tá esperando, minha filha? Curte esse vídeo, gente. É muito importante. Olha, e também envia pra aquela amiga que adora comprinhas de roupa. Adora comprinhas da Zara. Adora saldos. Pra aquela amiga que tá aqui em Portugal, não sabe por onde começar a comprar nos saldos. Gente, manda ela seguir meu perfil lá no Instagram porque ela vai aprender a comprar, assim, ó. Perfeitamente. Porque eu tenho... Gente, de Zara. Se tem uma cor nesse mundo que eu entendo, é de Dona Zara. Porque ela já me deu várias rasteiras, mas não me dá o mais hoje. Porque eu aprendi a lidar com ela. Então, é isso, gente. Beijinhos. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Tô muito feliz com a repercussão do vídeo anterior. Se você não viu, vai lá assistir as minhas comprinhas em Los Angeles e São Francisco. Beijinhos, 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 beijinhos. Tchau. 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 Obrigado.